Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Palavra de sabedoria, Deus se revela nas minhas fraquezas. Amado, amada do Senhor, essa frase aqui, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ela pode gerar muitos pensamentos duvidosos, talvez você não alcance, não entenda isso aqui. Mas, eu quero meditar com você nessa palavra hoje, e mostrar que essa declaração aqui do apóstolo Paulo, ela é verdadeiramente um encorajamento da parte do Senhor. Paulo, ele fala que ele tem uma fraqueza, ele tem fraqueza. Todos nós temos fraqueza. Você sabe as suas, eu sei as minhas. Eu sei onde eu sou fraco, eu sei como eu sou fraco, eu sei as dificuldades que eu passo. Mas aqui a palavra de Deus está mostrando a suficiência da graça dele. Essa frase aqui, ela aparece na Bíblia, no momento em que Paulo, ele fala sobre um tipo de sofrimento que estava ali, afligindo ele constantemente. E ele chama aqui esse sofrimento de espinho na carne. Você já ouviu falar sobre o espinho na carne, que Paulo tinha? Mas ele não fala exatamente que espinho na carne era esse. Ele não fala exatamente como se dava esse processo. Não, não fala claramente. A gente fica curioso, né? A gente fica pensando, meu Deus, o que será que Paulo ele tinha, hein? Será que ele tinha algum problema de ordem sexual? Será que ele tinha um problema de saúde na carne, espinho? Não sei. E aí eu já vi tantos grandes teólogos tentando mostrar e falar nisso aí. Mas, olha, eu penso que não há tanto proveito em entender qual era o espinho da carne de Paulo. Mesmo com a nossa curiosidade, eu acredito que não tem necessidade de a gente saber o que foi. É inútil. O importante mesmo é a gente saber que Paulo tinha uma situação difícil na sua vida. E que ele experimentou o poder. Que ele experimentou a graça de Deus. E ele compartilha conosco esse encorajamento do Senhor quando ele escreve assim. Que Deus disse a ele, ô Paulo, nesse negócio aí que você está passando, a minha graça, ela te basta. Ou você só precisa disso. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, ó, que o Senhor disse a ele. O Senhor disse a ele. E a palavra do Senhor, ela é válida para Paulo naquele tempo e para nós nos dias de hoje. Deus está dizendo para nós assim, olha, a minha graça, nessa situação, a graça de Deus. A misericórdia de Deus. O cuidado de Deus. As mãos de Deus tendem sobre nós, só isso. Já é suficiente. Já é suficiente. É uma verdade que tem um valor permanente, que não se acaba. O meu poder agora, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui é uma promessa também. E é sobre isso que eu quero falar. É uma promessa que nós temos que trazer para nós. Nos apropriarmos dela. Ela foi registrada aqui na Bíblia, ó. Dois mil anos, ou quase dois mil anos atrás. Porém, essa palavra aqui é para hoje. Ela é válida. Ela se aplica hoje. O meu poder. Paulo, ele agora, ele começa a refletir sobre o sofrimento da sua vida. E ele percebe que a própria força dele é inútil. Que não adianta a gente ficar guerreando aqui, ó. Com a força do braço da gente. E aí ele entende a dependência que ele tem de Deus. Veja só. Amado, amada. Amado, amada. O teu espinho na carne. As dificuldades da tua vida. As tuas fraquezas. Você vai morrer tentando lutar com tua própria força. Com a força do teu próprio braço. Mas aqui a palavra de Deus está falando sobre o poder de Deus que impera em nós. O poder de Deus. É por isso que o verdadeiro cristão, ele se gloria no Senhor. E não na sua própria força. Não na força do meu próprio braço. Ah, eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Ah, eu não trai minha esposa. Eu não trai meu marido porque eu sou muito santa. Ah, eu. Eu não vivo me drogando, bebendo aí pelas esquinas. Porque eu sou maravilhosamente... Enfim, porque eu fui muito bem educado. Porque eu sou assim, assim, assado. Não, não, não. A gente se gloria em Deus. Eu não estou bebendo ali na esquina. Eu. Porque Deus é comigo. Porque se dependesse de mim. Eu era o maior beberrão aqui da terra. Eu era o maior drogado. Eu ia viver por aí, arrastado. Mas Deus é em mim. Eu seria a maior prostituta desse mundo. Eu, eu não seria nada. Deus operando em mim. Entende? Se não fosse ele em você. Para te dar poder do céu. Ai de você. Ai de você. A Bíblia diz que os inimigos... O salmista, ele fala. Os inimigos da gente já teriam engolido a gente e vivo. Só para mostrar que a gente não é nada. Mas que com Deus a gente tem tudo. Entende? Por isso que Deus, ele fala aqui, ó. Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque a gente percebe que o nosso Deus é ele quem está trabalhando em nós. E através dessas situações, ele tem propósitos também. Veja. O ser humano, ele tem a maior dificuldade em compreender o sofrimento humano. É muito difícil quando a gente olha para uma pessoa que sofreu por uma perda de um ente querido. E a gente dizer para ela assim, olha. Deus está no controle, né? Deus permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Como é difícil falarmos igual a Jó. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico me perguntando às vezes. Meu Deus. Será que se eu perdesse tudo que eu tenho na vida? Meu marido. Minhas filhas que eu amo. Meus familiares. Meus bens. Meus bichos que eu amo tanto. Será que se eu perdesse isso tudo? Será que eu continuaria confiando e me alegrando no Senhor? É uma incógnita. Porque o ser humano, ele não sabe lidar com o sofrimento humano. Porque nós não fomos feitos para sofrer. Nós fomos feitos para ser eternos. E Deus, ele planejou isso para a gente. E lá no jardim do Éden, Adão, Eva, mas aí Eva, é fogo, vai lá, come a fruta, chama Adão, pá, sai do paraíso. E aquela história toda, depois Jesus vem para salvar a humanidade. E a história nós sabemos muito bem. Mas nós não fomos feitos para sofrer nem para morrer. Então nós morreremos tendo essa dificuldade em compreender, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta. Aí eu olho aqui a palavra de Deus e vejo o Deus mostrando que nós temos fraquezas. Mas que ele nos dá forças para vencer cada uma delas. E o melhor é que o poder dele é mais revelado, é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Ou seja, isso aqui fala de continuidade. Sim, tem um processo contínuo aí. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos lidar sim com coisas difíceis, com sofrimentos, com perdas, com dores, com traições, com problemas de saúde, com fraquezas da nossa natureza humana. Nós vamos lidar com todo tipo de sofrimento. Mas a boa notícia aqui que a palavra de Deus nos traz é que dia após dia o poder de Cristo é aperfeiçoado. Cada dia, dia após dia, você está vivendo esse processo na sua fraqueza, nos seus problemas. Há um processo de Deus nisso tudo. Dos detalhes às coisas grandes. Você crê aí que Deus está agindo nisso tudo, nesse processo? Que o poder dele está se aperfeiçoando aí, diante do teu sofrimento, diante das tuas fraquezas? É por isso que o apóstolo Paulo agora ele fala de boa vontade, ou alegre, espontaneamente. Eu vou é me gloriar nos meus sofrimentos. Veja só. Ele atingiu aí um nível de maturidade muito grande mesmo. Quando ele conseguiu entender isso. Eu vou é dar glória a Deus pelos problemas. Eu vou é dar glória a Deus pelas minhas lutas interiores. Obrigada, Deus. Obrigada por aquela traição. Obrigada por aquela calúnia, Deus. Obrigada por essa fraqueza que eu tenho, que eu estou lutando contra ela, que o Senhor me dá poder para isso. Obrigada, Senhor, pelos inimigos. Obrigada por tudo. Pelo luto. Pelo choro. Obrigada, Senhor. Meu irmão, isso aí é um nível de maturidade espiritual que nós precisamos lutar para alcançar dia após dia. Ele faz de boa vontade, espontaneamente. Eu vou é me gloriar por isso tudo. Porque o poder dele se aperfeiçoa no meu sofrimento. Eu posso até sentir prazer, meu irmão. Ele sente até prazer naquilo. Ele chegou a um nível de entendimento tão grande, mas tão grande, do agir de Deus. Que quando o problema, pá, aparece. Ele diz, glória. É Deus querendo me aperfeiçoar. Será que você é capaz de enlouquecer o diabo com isso? Dessa forma? Dando uma glória a Deus quando o gigante se levanta? É quando você chega a um nível de fé de você olhar para o gigante e não ter mais medo dele. Mas dizer assim, olha ali, uma oportunidade que Deus me deu de vencer um gigante e de glorificar o nome dele. Você consegue? Você chega nesse nível de maturidade espiritual, de fé, de ousadia. Eita, Deus. É possível. Paulo, ele diz, eu me gloriarei. Eu vou é agradecer, eu vou é achar, é bom. Deus trabalhando em mim. Deus trabalhando em mim. Aleluia. Aí ele diz agora, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque ele sabia que a força dele estava em Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for olhar aqui a história do povo de Deus, você não vai ver ninguém que foi usado pela sua força ou pela sua virtude. Abraão era um velhinho, incapaz de gerar filhos. José era um escravo que foi abandonado lá na cadeia. Moisés era um pastorzinho de ovelha e Moisés era gago, viu? Moisés era gago, ei. Tuas limitações não são nada para Deus. Gideão era o menor da sua casa, ainda por cima era pobre. Deus faz, ei, valente guerreiro. Ei, varão valoroso, poderoso. Eu vou te usar, Gideão, pequenininho, medroso, por si só, que fica se escondendo dos inimigos. Gideão. Pobrezinho, menor, eu vou te usar, Gideão. Davi era o quê? O pastorzinho de ovelhas. Nemias, copeiro do rei. Jeremias, jovem e inexperiente. Eu não consigo encontrar aqui ninguém na Bíblia. Você consegue? Se você conseguir, me mostra. Alguém na Bíblia que já nasceu cheio de habilidades. Alguém na Bíblia que tinha tantos talentos, tanta coisa assim, aí Deus fez. Ah, eu vou usar nele. De quem seria a glória, hein? De quem seria a glória? Eu pergunto. Quando Deus pega e usa uma pessoa que estava lá no lixo, que não era ninguém que sabia nem falar, que era gago. Aí Deus diz, vai libertar o meu povo, vai fazer isso, vai lá. Tu que acha que não é ninguém que não sabe de nada, eu vou te levantar. De quem é a glória? É do que estava lá no lixo? Não, é de Deus. Pra que a glória seja dele, ele me pega. Eu que não sabia falar. Eu que não gostava tanto de estudar na escola. É. Deus pega você. Você que acha que não fala. Você que se sente o menor. Você que não tem habilidade. Pra nada. Você que é vergonhoso. Você que é tímido. Deus pega você. Por quê? Porque é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Pra que a glória seja dele. Pra ele mostrar que ele é grande, não você. Pra você olhar e dizer, meu Deus, só o Senhor mesmo fazer um negócio desse. Receba essa palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E ser tu uma benção. Pra glória de Deus.